Então vamos lá, só completar agora né? Olha que maravilha! Tá pronto o nosso chocolate quente com Jack Daniel's Whisky, vamos lá degustar essa bebida maravilhosa! Sejam bem-vindos ao nosso canal de drinks manual do churrasqueiro, eu sou o Thiago, muito prazer! A receita é incrível, vamos fazer pra vocês aí uma bebida que é a Choco Jack, é um chocolate quente com o Jack Daniel's Whisky, pra tirar esse frio do corpo aí, pra ficar bem quentinho, tá bom? Você aí é inscrito ou inscrita? Não! Não é possível, câmera girl! Então se inscreva e ative o sininho, e vem pra cá ser feliz com a gente, porque aqui o importante é ser... Feliz! Já vamos direto pra receita, vamos lá! Lembrando o seguinte, todos os ingredientes estarão disponíveis na descrição do vídeo, então pode acompanhar até o final! A porção que vamos fazer aqui, será para duas pessoas, tá? Então vamos lá! Vamos utilizar aqui ó, 300 ml de leite integral, tá? Direto aqui na leiteira! Ok! Agora vamos lá para o cacau em pó! Eu vou colocar... Esse cacau em pó aqui, ele é puro, tá? Não tem açúcar! Vou colocar aqui, é... duas colheres de sopa de cacau em pó, certo? Isso aqui ó, ok! Agora eu vou pôr pra esquentar, vou esperar ele começar a ficar quente, pra gente dissolver aqui o cacau no leite! Então aqui ó, aqui agora é só a gente dissolver totalmente, tá? Aí você tem que ir apertando as... É... que o cacau é diferente do chocolate em pó! O cacau ele é mais concentrado, então você tem que ir apertando as bolinhas que aparecem aqui, tá bom? Aí pessoal ó, depois que já dissolveu totalmente o cacau, vamos colocar o chocolate em barra! Nós temos aqui o meio amargo, tá? É... ele tem... é... 40 gramas aqui, nós temos 40 gramas de chocolate! Nós gostamos aqui da bebida ela mais amarga, mas se você quer ela mais doce, utilize aquele que é mais adoçado, tá? Aí fica cada um com a sua preferência aí! Vamos colocar aqui e esperar derreter totalmente! Aí pessoal ó, já dissolveu totalmente! Percebam que a consistência do chocolate fica bem... o chocolate quente fica mais cremoso, bem mais cremoso, tá? Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a caneca! Você pode utilizar caneca, xícara, como a gente tá utilizando aqui, tem que ter alça, tá? Senão você vai pegar a bebida quente aqui no cacete! Lembrando o seguinte, é... o nosso aqui tem a capacidade para 250 ml! Então aqui ó, vamos utilizar o Jack Daniels número 7, 50 ml de Jack Daniels! Colocar aqui no dosador e já vamos aqui começar a colocar o chocolate quente! Nós fazemos isso daqui porque você não precisa misturar depois! O próprio ato de colocar o chocolate quente aqui já mistura as duas bebidas! Então vamos lá ó, só completar agora né? Olha que maravilha! Ó! Top demais né? Ok! Tá pronto o nosso chocolate quente com o Jack Daniels Whisky! Vamos lá degustar essa bebida maravilhosa! Vamos lá degustar! Pra ficar a dica pra vocês aí, não vá com muita sede ao pote ou à caneca né? Porque tá muito quente, você pode queimar a sua boca aí, a sua língua! Então vá com conderação hein? Nossa que delícia! Nossa é isso aqui, esquenta um pouco viu Camelho? Mais um pouquinho hein? Nossa muito bom! Gente vamos lá! A bebida realmente ela desce e já dá aquela sensação de corpo quente! É quase que imediato tá? O sabor do chocolate tá bem acentuado por conta do cacau que não tem açúcar! Então você sente o gosto do cacau! E esse gosto é muito equilibrado com o gosto do Jack Daniels! Que ele tem um sabor mais defumado ali em razão do tipo de cereal que é utilizado na produção do whisky! Casou muito bem o bourbon com o chocolate quente! Perfeito! Espero de verdade que tenham gostado da nossa receita! Então aqui vem nos comentários aqui ó! Dê a sua opinião, participe, converse comigo! Eu tenho certeza que você já gostou do nosso drink aí, da nossa bebida quente! Então já dê o joinha, compartilhe nas suas redes sociais, dá aquela moral pro canal aí! E ajude aquela pessoa que gosta de uma bebida quente de qualidade, tá bom? E já se inscreveu no canal? Não! Não é possível, Câmera Girl! Aqui ó! Se inscreva e ative o sininho pra receber todas as notificações e não perder nada, nenhuma novidade! Agora, Câmera Girl do céu! Nós já bebemos, tiramos o frio do corpo, já tomamos alegre, né? Aquela nuvem de felicidade por causa da bebida quente! Agora nós temos que fazer o que, Câmera Girl? Busca ele lá, um vento é boate! Esse cara sou eu! DJ, som na caixa! O que é isso? Caminhão! Quem não convive com o barulho de um caminhão, de uma moto, né? Aqui em casa também, ó! pessoal, calma gente, o dançarino é feio, dança feio, mas o importante é ser feliz, vem ser feliz com a gente olha só, vou deixar para vocês nesses retângulos que vão aparecer em seguida, quatro receitas, todas incríveis já que nós estamos querendo esquentar o corpo, então vai outra bebida feita com uísque e café, que é o Irish Coffee tá aqui para vocês, incrível, vocês vão adorar, desse lado fizemos um chocolate quente com conhaque ou choconhaque incrível, uma delícia, tá aqui, e aqui ó, quentão nordestino pessoal, uma bebida incrível, que faz sucesso em festas juninas e para quem gosta o ano inteiro, tá aqui, incrível, e desse lado fizemos um vinho quente, que também é um quentão de vinho muito, muito apreciado aí, nas festas juninas, principalmente na região sul, né, incrível, tá aqui curta as outras receitas, esquentem o corpo, sejam felizes, fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau pessoal